Coisa, conseguiu tomar a Los Santos inteira. Gente, olha as pessoas na... Que é isso, velho? Fala, é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui pra mais um vídeo de GTA pro canal, mas não é de GTA RP. Então clica no sininho, já se inscreva porque agora vão ter dois vídeos todos os dias aqui no canal. E é o seguinte, velho. Foi anunciado! Vai ter tsunami nessa merda! Esse Simon, não para de me ligar. Se alguém souber um jeito que eu zero o meu GTA aí, comenta aí embaixo. Porque eu já zerei essa bagagem umas três vezes, só que era no Xbox. Então, enfim. Moto é bom pra conjunto de tsunami, é rápido. Com licença, meu senhor. Quero sua moto, muito obrigado. Eu vou ter que bloquear esse Simon, velho, que o cara tá chato, hein, mano. Eu preciso... Eu preciso vir aqui na praia e ver se realmente como é que estão as ondas. Como é que desliga o... Olha lá. Olha lá o avião pousando aqui. Olá, 50! Nossa, que pouso meio estranho daquele avião. Não é por nada, não. Quer ver, como é que desliga esse celular aqui? O povo que eu mexia no saco? Silencioso. Pronto, vai ficar me ligando aqui na casa do Cachaprego, vai. Tô a... Acabei de descobrir... Opa! Opa! O quadriciclo é mais legal. Falou, meu parceiro. Ihu! Nossa, mas é muito lento. Tome terra. O que é isso? Vou pegar de volta. Pega de volta essa merda. O quê? O que que você falou? Toma. Bem! Pum! Tá vindo tsunami, você quer vir pra cima... Sai! Bora! Seu otário! Tchau! Vou puxar o celular ali. Meu celular precisa de... Modo reunião. Hihi! Sem chamados. Agora eu aprendi. Meu Deus do céu, eu preciso vir aqui. Aqui é onde... Aqui é onde? Que é o centro dos... Dos salvadores de vida, de praia. Tá um dia normal, muito normal pra ter um tsunami, mas não duvide. A loja parece estar um milhão por hora ali, o negócio não tá nem saindo do lugar. Vamos lá. Vamos, Franklin. Vamos subir aqui, vai. É, Franklin, não tem muita coisa acontecendo aqui, não. A gente não consegue observar. Deixa eu pegar minha moto de volta. E vamos pelo menos procurar alguma coisa mais legal, porque a hora que aparecer esse tsunami, meu amigo... Corre pra Moisés. Qual é as melhores opções que a gente tem pra poder correr desse tsunami? Bom, eu acho que... Gente, é quase. Parceiro, eu tô pensando aqui. Eu acho que de carro, não vai ser muito inteligente. Ficar em cima de um barco... Oh, meu Deus! Acho que talvez não será muito inteligente também. Não sei qual é a forma mais efetiva pra gente sobreviver um tsunami. Até porque a gente precisa ser rápido, porque esse tsunami pode chegar aqui a qualquer momento. Bo, 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 bo. Uhul! Foi sem querer. Querendo. Aí tá de sacanagem, né, meu parceiro? Vamos procurar um... Calma aí, deixa eu ver se tem algo mais legal. Deixa eu pegar esse carro aqui. Acho que esse carro tá mais legal. Que parece um Porsche. É um Porsche carreira? Eu acho que era pra ser, né? Oh, Jesus! Oh, é isso! É isso! Aqui está! Vamos embora! Que o pai é bom no drift, olha! Pode vir de tsunami, olha! O que você quer? O que você quer? Olha o drift! Você vai no rosto? Vamos lá, cara! Vem! Jesus! Ai! Ai! Ah! 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 Você está me assistindo? Você vai se sentar! E aí, parça? E aí, parça? Oi, seu Loki! O outro ele vazou embora? Ah... Tirando o pau louco, meu parça? Você acha que eu levo desaforo para casa? Preciso encontrar alguma coisa que vai me fazer sobreviver a tsunami Enquanto está todo mundo aqui preocupado em dar rolê Eu vou salvar a minha vida Ainda mais você pode saber o que pode acontecer no dia de amanhã Porque hoje é hoje, amanhã é amanhã E aí, eu me desculpe, fool! Esse cara está com a pistola atrás de mim E aí, você está com a pistola atrás de mim? Calma aí, eu preciso ir à praia? Calma aí, eu preciso ir à praia? Caramba! Pô, pô, porra! A polícia foi chamada, mano! Esses caras estão de sacanagem comigo! O cara que entrou na minha frente e eu que sou o culpado? Falou! Eu não sei porque manda dar a volta, sendo que se eu conseguir... Esse Waze está complicado, né? Se eu for reto aqui, eu estou na praia, meu parceiro Estacionei Muito bem estacionado Acho que a melhor forma que a gente tem para enfrentar esse tsunami Seria de avião Mas e se o avião acabar a gasolina? Ah, tem um jet ski ali Pô, aquilo ali é uma boia O biô tomando um queixo Hihi! Mano, é do... Do salva vidas Falou! Olha, a onda está começando a ficar maior, velho A gente precisa tomar cuidado com isso Porque meu parceiro Parceiro, mano Deu ruim Chegou o tsunami Opa, vem a cá Mano do céu, velho Olha o tanto de onda que tem nesse rolê, meu parceiro Caramba, mano Se não fosse esse jet ski aqui Eita! Mano, eu não teria me salvado se eu não tivesse subido Só tem avião, meu parça Só tem avião nisso aqui Que isso, mano? Maluco, velho Como que meu cinto deve ficar desse jeito? Olha! Nossa, não tem outro jeito Deixa eu sair desse... Ai! Mano, olha como é que está tudo aqui embaixo Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver como é que está essa cidade, fi Tomou... O tsunami tomou conta de tudo Como é que desce o bicho? Que isso, mano? Tá muito forte daqui Gente! Tá muito forte! Ai, meu menino do céu Olha como é que está isso aqui O tanto de gente morta Mas, rapaz, do céu Posso crer no negócio desse, minha gente Nossa Senhora Não, eu... Eu... Volta pra dentro Ah, tá pra dentro O tsunami tomou conta de tudo Eu não... Ai, eu... Tanto de gente que foi pro... Ah... Ele tá mexendo no celular, pessoal minha Olha lá o outro nadando ali Não, eu vou nadar também Vou nadar Nossa, o submarino vai me matar? Que isso? Acho que eu tenho essa... Essa roupa... Ah! Soltou minha roupa de mergulho Azedou o pé do Panga Johnson Que isso, mano? Tá tudo inundado É muita coisa Conseguiu tomar a Los Santos inteira Gente, olha as pessoas na... Que isso, velho? Por que tá rotando em círculo? O que que tá acontecendo aqui? Mano, os carros... Velho... Não, tem uma peixaria aqui Pelo menos eu fico... Alguém fica rico Agora tem que ir lá pro hospital, né? Meu amigo, eu acabei de sair do hospital O tsunami foi tudo embora Como assim? Pera aí, pera aí Eu preciso vir pra praia Cadê a água toda? Tá de sacanagem comigo esse tsunami Não é possível um negócio desse Tá me trollando Eu preciso ver isso com meus próprios olhos Ah! Meus próprios olhos Precisam ver esse tsunami Mano, como assim? Até agora eu tava... No submarino... Meu, tá tudo normal, velho Não é possível Não... Ops Tá tudo bem, hein, meu senhor? Deve tá, né? Meu carro tá virando muito bem Esse aqui é mais bonito que o meu Ah, esse aqui é brabo Vamos lá pra ir pra tudo até ali Mano, até agora tava cheio de água esse trem Não é possível Não é possível Ué? Ué? Cadê a água, filho? Ei, ó... O bichinho ali, ó... Ahai, que isso? Ei, que talasqueira Nossa, do nada tá cheio de água e agora não tem mais nada Como assim, velho? Nossa, tá até bugando tudo aqui Chuparam o tsunami Não é possível Olha, tá... Olha, olha, olha... Ouris no mar Travando... Ai, meu parceiro, calma aí, segura... Eita, lasqueira Vai explodir Que isso? Olha aqui embaixo do pier Nossa, as madeiras tá tudo tortas Precisa de uma correção desse trem, hein? Antes tinha água demais Agora tem água de menos Olha, mano Que da hora Uou, velho! Que louco isso daqui por baixo Será que tem um iPhone XS cair daqui? Cadê o iPhone 11 que o povo derruba aqui quando vai tirar a surf? Deixa eu ver... Tem uma saída de esgoto ali, mano Será que são entravos para a Narnia, meu parceiro? Não sabe andar no fundo do mar, não anda Nossa, por que que tem esse tubo aqui embaixo, tio? Mas como é que eu vou subir nele? Hum, acho que eu não vou conseguir subir, não Hum... Hum... É... Deu ruim Calma aí É o seu jeito Sério que eu meti o louco só para ser isso? Ah não, velho, tá de sacanagem Isso aqui é um abismo sem fim Nunca fui tão enganado na minha vida Não, 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 não Pode um trem desse daqui Não pode ter um trem disso aqui Tsunami que se vai embora Eu ficando as coisas Mas é isso Se você gostou Deixe seu like Não se esqueça de se inscrever Ai, eu confio, caiu Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito E até o próximo vídeo, fechou? Eu vou despedir vocês para aqui Um forte abraço Até a próxima, é nóis Valeu, tchau 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 Tchau